Fala aí rapaziada, tudo tranquilo aqui pra mais um vídeo? Vamos que vamos mano, seja todo mundo muito bem-vindo aqui ao canal, né? Tamo chegando com mais um episódio da Master do Milan, vamos dar sequência que o bagulho tá doido, tá doido. Decisão da Champions League daqui a pouco contra o Vila Real. Temos a estreia hoje, é o primeiro jogo do campeonato italiano, né? É importante começar bem, porém, vocês sabem que o foco total tá no segundo jogo de volta contra o Vila Real pela Champions, mano. É playoff, se a gente perder, tá fora da Champions, não vai ter Champions League esse ano. E é o seguinte, tá? A gente perdeu o primeiro jogo de 2x0, então vamos ter que correr atrás. Hoje é estreia, é estreia da Serie A Team. Eu não vou usar os titulares, vou dar uma movimentada em algumas peças ali. É bom pra testar alguns jogadores da base também. Vamos dar uma olhada como é que vai ser essa estreia no campeonato italiano. Se não perder, pra mim já tá ótimo, porque a gente tá começando um trabalho aqui. Tá difícil, mano. O time tem muita coisa pra melhorar e tá difícil. Vambora, vamos pra estreia. Já mais antes, eu quero avisar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pelo OneFootball, o maior e o melhor aplicativo de futebol pro seu celular. Você que não conhece, você tá moscando. O OneFootball é completasso, mano. Tem tudo, pra quem gosta de futebol, tem tudo lá, mano. Tudo lá. Tem notícias, você recebe as notícias do seu time, tudo em primeira mão. Vídeos de jogos, gols, tudo, mano. Tudo, tudo, tudo. Informação relacionada a futebol é no OneFootball, né? E além de tudo isso, ele ainda transmite os jogos da Bundesliga. Campeonato Alemão, totalmente de graça. Não paga nada pra usar no aplicativo, nada, nada, nada. E, cara, você assiste a Bundesliga totalmente ao vivo. Mano, transmissão top na sua mão, mano. Um celular, tudo de graça. Só clicar no primeiro link na descrição ou no primeiro comentário fixado. Tá o link, é... vai direto pra instalação. Confia da Caldo Nandão. Você que não conhece, você tá moscando. Corre lá, mano. Corre lá, fechou? É isso. Bom, vamos lá, então. Como eu falei, estreia e hoje tem contratações também. A gente tá aqui ainda negociando com o Hazard, né? É uma dúvida. Aqui a imprensa tá querendo saber do Alexandre Pato, que chegou e ainda não estreou. Eu acho que eu vou estrear ali hoje. Vamos ver como é que vai ser as opções do time. E vambora, meus queridos. Vamos lá. Negociações, né? Eu tô negociando a venda do centroavante de 17 anos da base. Tô vendendo, negociando o volante também. Muito ruim também da base. O pior jogador que a gente tem no elenco. E chegou uma proposta pro Brambila. Brambila é um volante também. Na base tem 19? 19 anos. O Empoli ofereceu 446 mil euros. O valor de mercado do cara é 700. Ofereceram meio que na metade. E a taxa é 800. O que eu vou fazer, mano? Eu vou pedir um pouco mais, né? Só 400? Não, dá 600 aqui e a gente fecha. Eu quero 10% do passe do futuro. Porque se ele for vendido, de repente, pro outro time maior, depois a gente tem 10% ainda. Então, vamos fazer essa negociação aí. Fechou? Vambora pra estreia? Vamos montar o time pra estreia? Partiu, meus queridos. Vambora que o bagulho é doido mesmo. Temos estreado dentro de casa e tal, mas... Ó, 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 ó o carecão. Ó o professor Xavier falando. Ó. A Odineza é um adversário difícil. A torcida vai apoiar. Então, vamos fazer o máximo por eles também. Tamo junto, professor Xavier. Dá bronca mesmo. Estreou o Coutinho, mano, no episódio passado. Caso você não tenha visto a estreia do Coutinho, assiste o episódio de ontem lá. Deixa eu falar um negócio com vocês também. Tem bastante gente aqui que tá assistindo. Não tô clicando no botãozinho de se inscrever, né, mano? Vocês tão vacilando. Clica no botãozinho de graça, não paga nada. Você vai tá ajudando o Nandão, quem sabe, chegar nos 600 mil, mano. Vambora, meus queridos. Todo mundo, todo mundo gosta da pré-eleção do professor Xavier. Ó, vai ter a rodinha ali agora. É, o bagulho é doido. O professor Xavier é brabo. Vai ter que dar certo, né, professor Xavier? Porque a torcida tá pegando o pé do homem ali. Vamos lá. Bom, deixa eu carregar a nossa formação que a gente tem jogado. Que é um 4-4-2. E, cara, é a melhor formação que eu achei no momento pra usar esses jogadores, tá? Vamos lá. Eu vou usar o time reserva. Vou, tiro o Tataru Sanu, entra o Magnan. Né, o nosso Magnata, nosso goleiro Magnata. Sai o Florenzi. Entra. Eu, temos o Conte. É, e aí temos também, o Calulu também é lateral. Joga como lateral. Mas temos o Calabria. Calabria é muito bom. Muito novo, mas tá mal fisicamente. Então, vamos de Conte. Um jogador que já tá há um tempo no Milan. Né. Sai o Romagnoli. Vou colocar o Tomori. Tomori que fez uma pré-temporada ali. Teve um erro contra o Bayern de Munique. Acabou sendo criticado bastante. Sai o Skyer. E vai entrar com o Lalu. Calulu. Não sei se eu coloco o Gabiá. O Gabiá é bom, hein, mano? Eu vou colocar o Gabiá ali. 75 de over. E vambora. Na lateral esquerda, eu tiro o Théo Hernandes. Coloco o Baloturré. Baloturré é um francês muito bom jogador. Olho nele. O moleque tem potencial. E vambora. No meio, tiro o Tonal e coloco o Benassi. Benassi é muito bom também. Né, mas precisa mostrar, né, mano? Se só é bom no papel, chega na hora de não mostrar. O QC... Eu vou tirar o meia de ligação. Colocar o Krunit ali. Eu ia jogar com um 3 meia atacante, mas não. Vamos de Krunit. Vou tirar o Coutinho, né? Eu não sei se... É, eu vou tirar o Coutinho. Vamos colocar... Deixa eu ver. Capone. É, tem o Maldini que tem entrado muito bem. Não pode ficar fora, né, mano? O Maldini tem sido o cara. O moleque da base tem entrado e tem enregaçado aí. Colocar o Maldini, vai. Coloca o Maldini ali na esquerda. O Brian Dias sai. Eu vou colocar... Deixa eu ver. O Brian Dias tem sido titular. Será que eu coloco o Rebite ali como meia? Temos o Capone, que é o moleque da base. Eu não queria montar o meia todo de... De moleque da base. Eu queria alguém mais experiente. Quem que eu posso colocar? O Messias, não. O Samu. O Samu Castileiro. Vou de Samu ali. Vamos testar o Samu. Na frente, tiro o Ibra, né? Vou colocar Rafael Leão e Alexandre Pato. Eu vou fazer a estreia do Alexandre Pato hoje. Vamos ver. Não sei se eu coloco como segundo atacante ou centroavante. Vai centroavante mesmo. Então, vamos embora. Estreia de Alexandre Pato. Vocês pediram. O homem está aí. O homem vai estrear. Vamos para cima. Um time inteiro reserva. Cara, tem que dar certo. Olho no Maldini. Esse moleque é muito bom. E estreia de Alexandre Pato. Não entra os titulares, mas no segundo time. Está aí o homem. Olha o Alexandre Pato ali. Está estreando com a faixa, hein? Está entrando com a faixa. Ele entrou no lugar do Ibra. Esqueci de trocar a faixa, mano. Mas não tem problema, não. Vamos que vamos. Pato é um cara experiente do Milan, né? Ninguém conhece o Milan ali, talvez. Como ele conheceu. Passou muitos anos lá. É querido pela torcida. Mas volta com aquele gostinho que ainda dá para fazer mais, né, Pato? Dá para fazer mais do que ele fez na primeira passagem. Vamos embora, Pato. Já não é mais um garoto. É um cara experiente. Vamos ver se vai dar certo, rapaziada. Estreia do campeonato. Estreia a primeira rodada. O estádio está lotado para a reestreia de Alexandre Pato com a camisa. Coloquei a 99 nele, como eu falei, né, no último episódio. E, cara, continue comentando muito, rapaziada. Os números ali eu ainda vou decidir. Se eu vou dar 10 para o Coutinho ou deixo com o Brian Dias. Vamos ver como é que o Brian Dias vai sair ainda. Mas está aí, Alexandre Pato. Muito empolgado com a escalação dele. Rafael Leão também é uma grande promessa. Maldini é uma grande promessa. Os caras da base ali, tanto o Gabiá como o Tomori, que viu do Chelsea, também são. Então, vamos embora. Promessa nós temos para caramba. Eu quero ver as realidades. Vamos ver se eles estão prontos para ser realidade. Nossa, esse sol ali no campo, lá de lá, acaba... Quando a bola vai para lá, acaba sumindo, né? Bora. Benácer com ela. Já vou colocar o time mais ofensivo. Estamos dentro de casa. Contra a Udinese. Calma. Deu aquela brecada, aquela esperada. Vamos embora. Benácer comandando esse meio de campo hoje, hein, Benácer? É o mais experiente desse meio de campo hoje, é o Benácer. A bola do Maldini, rapaziada. Chegou o Maldini, cruzamento na área. Ela para o Pato. O Pato subiu, não achou nada. Pato e Rafael Leão, uma dupla mais jovem, né? Bem mais jovem do que Giroud e Ibrahimovic, que são os titulares. Apesar do Giroud ter feito um jogo horroroso no jogo passado contra o Vila Real. Boa bola. Lá na ponta, Benácer. Boa cavadinha. Colocou para o Gabiá. Zagueiro está ali na frente ali, ó. Está ali na frente ali. Está brigando. Bolão para o Maldini. Maldini segurou. Bola. Vem o Gabiá, zagueiro. Vem no cruzamento. Essa bola para o Castilejo. Para a defesa do goleiro no rebote, não tinha ninguém. Pressão, hein, mano? Até nosso zagueiro brincando lá atrás. Brincando lá na frente. Boa bola. Vamos. Boa. Tentei uma arrancada com o Conte. O juiz deu falta de quem? Do Conte? Ué, juizão, o que você está fazendo? Está perdido, fio de anta. Vamos ver o que ele fez, rapaziada. Ah, ele deu falta para nós. Ué, vai dar cartão? Não entendi. Dá uma olhada, o Conte. Tentou para lá, tentou para cá. Não entendi por que ele deu falta, mas beleza. Se ele deu, nós vamos cobrar, né? Vambora. E pode bater direto, hein, mano? Será que o Samu bate bem? Temos o Samu e temos o Maldini. Cara, acho que eu vou dar uma cruzadinha na área ali. Com efeitinho. Né? Vambora. Vem o Samu. Nossa Senhora, Samu. Pelo amor de Deus. O mais feio que encochar a tia no tanque. Mano, olho nesse lateral também, mano. Esse Baluto Ré. Muito bom lateral. O maluco é bom, hein? Tem qualidade. Já vi ele jogar já. Gosto demais do futebol dele. É um cara que tem potencial para o futuro. Só que a gente tem o... O Théo Hernandes também é uma boa promessa, né? Bom jogador para o futuro também. Ainda bem que a gente tem uma... Nas duas laterais, mano, não podemos reclamar, velho. Para mim, a melhor posição que a gente mais está servido é as laterais. Dois titulares e dois reservas muito bons jogadores que a gente tem. Boa bola do Maldini. Vem o Maldini. O Maldini tem porte físico, mano. É moleque da base. Olha a bola do Pato. O Pato tocando nela pela primeira vez. Vem o Pato. Cortou para lá. Cortou para cá. Segurou. Fez a jogada. Bora, Pato. Para cima. Essa bola do Benacer vai passar o Pato. Vai passar o Pato. A bola é para ele. Não era o Pato que estava entrando. Eu acho que era o... Quem que era que vinha entrando o Maldini? Não vi. Bora. Benacer no escanteio. Perna canhota. Bateu bem demais para o Samu. Não, velho. Olha a defesa do goleiro, rapaziada. Rafael Leão chegou. Dentro de fundo do cruzamento. E agora para sair o gol. Quem que é esse goleiro silvestre? Duas grandes defesas do goleiro ainda no primeiro tempo para impedir o nosso primeiro gol aqui, moleque. Duas grandes defesas. E o Samu de cabeça é a segunda vez que ele sobe ali. Primeira foi perigosa. Essa aí foi mais ainda. E agora esse contra-ataque. Nas costas ali. Deloféu. Olha o Deloféu onde está, rapaz. Eis a Barcelona. Deloféu chegou na linha de fundo. Tentou para lá. Girou. Passou em cima do Conte. Aí não. Aí o Conte fez bem a marcação. Chegou a ajuda do Gabiá lá. E vamos que vamos. Boa bola. Olha o Maldini. Essa bola no Pato. Pato tomou-lhe o tranco. Soltou no Rafael. Boa. Boa, Pato. Ai, fui tentando limpar. Pato e o Rafael Leão estavam muito perto, né, mano? Ixi, olha essa bola lançada. Está com ele. Está com o Magnata. Está na mão do Magnata. Ó, o chifre do juiz acabou o primeiro tempo. Vamos lá, cara. Vamos lá. O ganho de campo ainda. Acho que o Maldini é mais pelo meio. Rende mais, mano. Talvez rende mais. Está faltando um cara mais. Esse Grunit aqui nem relou na bola, mano. Eu vou mal para caramba. Eu vou tirar o Grunit. E vou colocar... Não sei se eu coloco o Júnior, o Messias, o Brasileiro. Eu coloco o Coutinho. Acho que eu vou colocar o Coutinho. Nem Coutinho... Ele vai jogar contra o Vila Real. Não vai cansar tanto. Então eu vou... Vou ser obrigado, mano. Eu estou sentindo que dá para ganhar esse jogo. Só falta um pouquinho mais de criação. Então eu vou colocar o Coutinho ali. Coutinho, não decepciona, cara. Entra e regaça, irmão. Entra e regaça. Coloca ali como meio atacante. Aqui, ó. Entra e regaça, velho. Vamos que dá para ganhar. Vamos que eu estou sentindo que falta só mais um pouquinho ali. Para a gente ganhar esse jogo. Vamos que vamos. O goleiro deles está salvando nesse primeiro tempo. Olha o Coutinho, rapaziada. Cacamisa 21 por enquanto. Deu um bom passo para o Baloturé. Falei que esse lateral é bom. Fechando pelo meio. Essa bola pelo Maldini. Tinha dois em cima do Maldini ali. Esse sol está me atrapalhando demais, mano. A visão. E toda vez que a gente jogar ali e não tiver muito sol, vai ser difícil. Aquele lado do campo, hein. Difícil. O sol tampa demais. Olha o Maldini. Boa tabela. Samu. Essa bola para o Baloturé. Essa bola para o Maldini. Ajeitada de frente. Para a defesa do Silvestre. Esse campo ensorarado. Esse clima ensorarado. Está me atrapalhando um pouquinho. A ver a bola às vezes, mano. Vamos lá. Vamos ver o Baloturé. Esse Baloturé. Estou falando. Esse cara é promessa da lateral esquerda, hein. É que o Ternandes é muito bom. Senão ele corre risco de perder a vaga, viu. Porque olha. O homem está jogando bem hoje. Bora no Coutinho. Entrou bem o Coutinho. Já fez uma jogada ali. Foi legal. Está pedindo o Maldini. Bora no Maldini. Vira esse jogo, moleque. Isso. Maldini distribuindo. Maldini como um camisa 10 ali. Olha o Samu. Samu na ponta. Trouxe para a boa. Arrancou. É, Samu. Não tem nem a força física para aguentar o tranco ali, Samu. Aí é tenso, né, mano. Olha o Baloturé tentando botar pressão. Essa bola nas costas. Olha o Centravantão. O Loriente. Olha o Loriente ali, rapaz. Jogou muitos anos no futebol espanhol, né. Vamos embora. Boa bola no meio. Olha o passe para o Maldini. Nossa, esse sol está me tirando totalmente a visão da jogada, velho. Olha o Benassi. Vamos, Benassi. Oh, desgrama. Benassi também está morto, cozido na preguiça. Como eu falei, no papel tem bons jogadores. O problema é quando chega dentro de campo. Os caras parecem que estão cozidos, mano. Está difícil, rapaziada. Mas vamos lá. Coutinho deu uma melhorada nesse segundo tempo do time, viu. Minda jogada do Couto. Soltou no Benassi. Lá vem o Balô. O Balô é o cara que está puxando esse lado esquerdo para cima. Coutinho escapou. Tocou no Balô. Boa bola. Bora, Balô. Boa bola no meio. Olha o Maldini. Girou. Bom passe. Alexandre Pato. A cavadinha foi boa para o Samu. Vamos, Samu. Ah, o Samu está dormindo, cara. Tem uns caras que, sei lá, velho. É meio cozido no time. O Pato está tentando a jogada. O Coutinho tentando. Mas tem uns caras ali que estão meio dormindo. Essa bola vai ficar tranquila para o Tomori. Está aí o Tomori fazendo um bom jogo. A nossa dupla de zaga ali da molecada, né? O Gabiá e o Tomori. Dois boas promessas. Olha o Samu. Boa bola do Samu. Rafael Leão segurou. Nossa senhora. Falta dura no Rafael. Não bate não, irmão. Não bate rápido não. Deixa aí que a gente vai tentar meter onde falta. Ainda a gente não fez nenhum gol, mano. É oficial na temporada. A gente fez um Kebremovic na pré-temporada, mas oficial ainda. Ninguém balançou a Edge. Vamos embora para os batedores aqui. Felipe Coutinho, né? Vocês me desculpam, mas o Little Coutinho chegou. Dá a bola para o homem. Quem sabe o primeiro gol de Coutinho com a camisa do Milan. O sol está atrapalhando, vi a trave ali, mas... Bora. Bora que dá, Coutinho. Partiu, Coutinho. Perna direita para a defesa do goleiro. Não foi dessa vez, Coutinho. Ai, cara. Não deu. Não deu. Mas estamos... Nossa, o goleiro catou o time. Mas esse goleiro é bom, hein, mano? Ótimo goleiro esse Silvestre aí. Está atrapalhando demais. Bora, Benassa. Partiu, Benassa. É o homem das bolas paradas. Vamos embora no Pato. O Pato acabou que não conseguiu. Pega, pega ele. Não deixa girar, não. O Cacá. É o Cacá, rapaziada. É o Cacá da Odinese. Boa. Está tranquilo com nós. Nossa, a zaga foi muito bem hoje, hein? A Odinese também, bem fraquinha também, né? Boa bola, Benassa. Essa bola do Maldini. Limpou. Foi bem. Limpou no meio de dois. Essa bola do Rafael Leão. Cortou. O passe para o Pato. Nossa, mano. E agora o contra-ataque? Só falta tomar um gol no contra-ataque. Aí é demais, hein? Aí é demais, hein? E vem mesmo, ó. Vem virada de jogo. Está sozinho ali. O Tomoli no meio de dois. O maluco dominou. Pereira. Trouxe para a direita. Bateu na mão do Magnata. Tranquilamente. Um minuto de acréscimo. Chifu do Juiz vai acabar. Porque olha que jogo doído, viu? Está difícil. Está difícil. A gente não tomou gol hoje. Time reserva. A gente jogou melhor, mano. Mas gol que é bom não saiu, né? A gente não teve uma chance clara de gol. Só aquelas cabeçadas no primeiro tempo. O Pato. Quero que vocês deem uma pontuação de estreia para ele. De 0 a 10. O Coutinho já hoje jogou melhor do que o jogo passado. É o segundo jogo apenas de Coutinho. Olha o Samu, mano. O Samu teve duas chances de gol. É... Então é isso, rapaziada. Foi a estreia do Pato. Foi a estreia do... 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 Do Little Couto. E vambora. Vambora para cima que tem mais jogo. Está aí, ó. Está aí o professor Xavier vai tomar um fumo ali, ó. Esse empate na partida de abertura contra o Dineses não foi pouca coisa. E a reação da imprensa... É... Ué, os caras... Esse é o objetivo. Os caras gostou do empate. Está bom, mano. É como eu falei. Jogando no time em reserva contra o Dineses. Vamos empatar, né? Claro que eu queria ganhar, mas... Não foi dessa vez. Vamos lá. Temos negociações. Vamos mandar brasa. Mandar sequência aqui nas negociações. O Robac. Os caras... É... Pagaram a taxa. Aceitaram um milhão de euros. E é isso. É só aceitar, rapaziada. Os caras aumentaram a taxa. Vão pagar a taxa. Vão recidir o contrato. Então, vendemos um atacante de 17 anos para o Duente da Holanda. Que eu acho que é da Holanda. Não sei. Né? E vambora aceitar. É isso mesmo. Estamos mais um jogador que abre espaço para mais gente chegar, né? E dinheirinho que vai entrando no nosso cofre, né, mano? Para nós poderes pagar os caras. Temos uma proposta pelo Capone. Capone 62 de over com 18 anos. Não sei se pode ser um bom jogador ou não. Mas eu creio que não. Porque o Maldinho é uma comparação com o Maldinho. O Maldinho é 68 já. Tá ligado? O Maldinho tem 17, 19 também. Mas enfim, rapaziada. O Capone 497 mil euros. A taxa de transferências. Eu vou pedir a taxa, tá? Eu não vou forçar muito para vender o Capone, não. Porque eu ainda não testei. Então eu não posso, né, falar. Eu vou pedir o máximo que eu consigo. Que é 770 e mais 10%. Vamos ver se o Crotone vai querer negociar o Capone. Vamos ver quem mais. O Brambilla. A Brambilla tá renegociando ainda. E o Micheles, o Marítimo, não quis pagar o dinheiro que a gente pediu. Felizmente, a negociação foi por água abaixo. Pelo menos nesse momento. Temos a negociação do Hazard por enquanto. Eu vou ver mais alguns jogadores, mas vou deixar para o próximo episódio. Vamos para o jogo do Vila Real logo, mano? Vambora. Vamos fazer logo o jogo contra o Vila Real? Para definir se a gente joga ou não o Champions League? Então vambora. O Lazio, mano. A Lazio tirou o Mendy do City. Mendy foi para a Lazio em uma transferência definitiva do Leicester. Ah, não, não é o Mendy do City, é? Que lateral que era do City lá? Não sei se é ele. Enfim, o Lazio tá contratando. Vamos lá. Temos negociações com o Rafael Leão. Um jogador importante. O Robac saiu, né? O centroavante. E negociações com o Brambilla. Mandaram a contra-proposta. Vamos lá. Vamos seguir nas contratações aqui, irmão. O bagulho pegando fogo, rapaziada. O Aston Villa ofereceu uma grana muito boa pelo Rafael Leão. 17 milhões de euros. Apesar que o homem vale 28. Então tá bem abaixo. Eu não vou vender o Rafael Leão, mano. Eu acho que é um cara que é uma promessa. A gente tem que testar mais ele. Mas, por enquanto, não negocio o Rafael Leão, tá? O Capone. Os caras estamos renegociando. Vamos ver qual que vai ser. Vamos ver a resposta do Brambilla. O Empoli ofereceu 518. Eu pedi 600. Tá bom, mano. Tá bom. Vamos abrir espaço para mais gente chegar. É um dinheiro que a gente consegue. Então, o Brambilla será dispensado. Está negociado junto ao Empoli. Então, vai para o Empoli. Que você seja feliz lá, irmão. Que você estoura um dia. Ainda estou com 10% dele. Então, se um dia ele for muito bem no Empoli e for vendido, 10% é nosso. Então, vamos aguardar que esse dinheiro pingue, né? Vamos. Tomara que ele dê certo lá. Bom. Vamos dar mais uma avançada. Já tem que ir no jogo? Não. Vamos dar mais uma avançada no calendário. Porque o bagulho é doido. E tem a decisão, moleque. Mano, 2x0 para levar para os pênaltis já está bom, mano. Vamos lá. A gente tem que jogar na Champions League. E aí, tivemos a saída do Brambilla. Vambora. Vambora para o segundo jogo. Jogo de volta. Vou usar a formação que a gente está testando. Eu tenho que dar um número de sequências para essa formação para a gente testar. Ver se vai dar certo ou não, né? E aí, mano. Olha só a roubada, mano. Olha só a roubada. Eu coloquei o Coutinho para jogar no jogo passado. Jogou o quê? 30 minutos? 45 minutos? E ele está mal fisicamente e o Ibra também. Então, olha as baixas que a gente tem. Coutinho, Coutinho. Até agora... Até agora a contratação ainda não foi daquele jeito, né, rapaziada? Eu vou colocar o... Não sei se eu coloco o Rafael Leão no lugar do Ibra. Ou coloco o Pato. Eu vou colocar o Pato pela experiência. E quem sabe a lei do ex. Porque ele jogou no Vila Real, para quem não está ligado. E vou tirar o Coutinho. E aí, vou ter que colocar o Maldini. Não vai ter jeito, né? Vai ter que ser o Maldini. O Brian Dias, por enquanto, fica ali. Mas o Samu jogou até bem no jogo passado. E vambora, mano. Vambora. Vamos ver o que a gente consegue fazer, né? Colocar o Salameques ali no banco também. No lugar do... Do Ibra, que não está legal. E vambora. Alexandre Pato, Giroud, Maldini. O Brian Dias. O time está sem Ibra. E sem Felipe Coutinho. As duas principais jogadoras do time. Mas vambora. Alexandre Pato. Brilha hoje, mano. Mete a lei do ex. Vambora. É isso aí. É a decisão, né? É a decisão. Mano, 2x0 para os caras. Eles vêm em uma retranca danada. Vem no ferrolho ali atrás. O bagulho é doido. Uma parede, mano. São oito jogadores defensivos que eles têm. E deixa dois centroavantes lá na frente. O bagulho é... É tenso. É no estádio dos caras. Mais difícil ainda. Está aí, ó. Os caras estão bravos. Os caras estão achando que... Achando que vai retrancar mesmo. Mas vai tentar, né, mano? O Maldini mais uma vez jogando. Esse moleque é bom. Olho nele. Camisa 27. Aí Alexandre Pato. Ali o Giroud. Braem Dias. Maldini. Ele é alto. Mano, esse Maldini tem potencial. Eu não sei se na vida real ele é uma grande promessa. Mas aqui eu já vi que... Né? A gente já viu que a gente tem um cara... Um cara muito, muito importante para o futuro do Milan. Ou de venda ou de fazer gol aqui. Vambora. Já colocou o time ofensivo e vamos para cima. É poucas. Tem que fazer o jogo da vida, Milan. Os caras já saíram jogando errado, hein? Os caras já saíram jogando errado na pressão. Brian Dias. Brian Dias tentei trazer para dentro da área, né? Para não levar muito para fora. E aí acabou que... Não deu, mas já chegaram tocando errado. E agora o contra-ataque dos caras. Pode ser bom. O carrinho do Theo Hernandes foi na hora. Vai. Vai. Salame... Eu salamei que não. É o... É Sky Air. Bora, Sky Air. Para cima. Nossa senhora. Que jogada, moleque. Tem qualidade. Tem qualidade. Vambora. Boa bola. Maldini. Principal promessa da temporada. Vamos, Maldini. Para o Theo Hernandes. Theo Hernandes. Essa bola no QC. QC vai ser importante nesse jogo. Olha o Tonale. Olha o Tonale. Passa para frente. Giroud. Brian Dias. Chegou. Linha de fundo. Olha o cruzamento para o Giroud de cabeça. Estava torto. O Giroud não conseguiu. Demos a nossa primeira finalização. Vamos lá. Estamos um pouquinho mais rápido hoje. Pelo menos nesses minutos iniciais aqui. Eu senti o time um pouco mais rápido. E aos pouquinhos vai entrosando também, né, rapaziada? E aí senti a falta hoje do Ibra e do Coutinho. Infelizmente, os principais jogadores não estão disponíveis para brigar por essa Champions League aí. Vambora. Boa bola no QC. Está de frente. Armou. Bola no Giroud. QC. Tem uma mosca me incomodando. Chegou o Brian Dias. tentou o cruzamento e ganhou o escanteio. Está uma buçanha de uma mosca, velho. Toda hora me incomodando aqui, rapaz. Esse dia eu engolio uma mosca. Vocês lembram no vídeo que eu engolio uma mosca? Vamos lá. Mais um menos um ano atrás. Vamos embora. Vem Florenzi. Vem Florenzi. Chegou a linha de fundo. O cruzamento. O homem é o batedor do escanteio. Florenzi que estava no PSG temporada passada, né? Muito bom lateral para mim. A melhor contratação que o Milan fez na vida real nessa temporada. Foi o Florenzi. Olha o tapa de três dedos. Boa bola para o QC. Segurou. Maldini. Olha o Maldini. Eu tentava colocar o Pato ali para finalizar. O Pato tem que ter uma chance de finalizar de frente. Olha o passe. Está impedido. Nossa, a jogada era boa, hein? Olha o pezinho do QC, mano. Pezinho do QC. Deixar o Pato na cara do gol até para finalizar também dava. Um passe. Olha o Giroud. Fez a parede. QC. Olha o passe do QC. Para o Alexandre Pato. Trouxe para a canhota. Batei! Vamos! É isso, moleque. Eu falei, mano. É a lei do ex. Mas não tem como. Está aí o primeiro gol na reestreia de Alexandre Pato com a camisa do Milan. Nossa, mano. Até que enfim, velho. Que bola. Que bola trabalhada pelo Giroud. Fez a parede. Eu falei que o QC é um cara importante ali nesse meio de ligação, mano. Ó. De canhota, Alexandre Pato. Eu falei. Respeita a história do Pato no Milan. O homem é bom, mano. O homem sabe fazer gol, cara. Tem que deixar o homem jogar que ele vai fazer gol. E ele está nada mais, nada menos substituindo hoje Ibrahimovic, que é o ídolo do time. E o nosso primeiro gol na temporada oficial é dele. Alexandre Pato. Camisa 99. Ele está jogando também com a camisa que Ronaldo Fenômeno usou no Milan, né? A 99. Então não é pouco peso, não. O homem não sentiu a pressão. 1x0. E agora vamos em busca dos 2x0, moleque. Vamos em busca dos 2x0. E aí depois, seja que Deus quiser. Essa bola do Maldini dominou nas tetas. Jogando muito bem. QC, para mim, o melhor homem em campo. Trabalhando bem demais. Boa bola do QC. Vem ele de novo. Tocou de bico. Olha essa bola do Giroud tentando fazer a parede. Só o Giroud está um pouquinho fora ali. O Giroud precisa entrar um pouquinho mais na rotação mais rápida do time. Estou gostando até do Brian Dias. Hoje está jogando bem, mano. Bom, rapaziada. No primeiro tempo deu certo o plano. Era fazer um no primeiro tempo. Fazer um agora no segundo tempo. E vamos embora para a prorrogação, mano. Se der para fazer três, beleza. Se não der, né? Vamos embora. Estamos jogando bem. O melhor jogo do time até agora na temporada. Pato participando. O Giroud participou muito bem do lance do gol. Maldini jogando bem. Vindo buscar a bola abrindo na esquerda. O QC chegando de trás aqui está muito importante. Até pensei em colocar ele mais assim, mais ofensivo um pouquinho. Porque o homem está participando demais. E o Tonal dá toda a segurança que ele precisa ali. Então o QC está sendo um homem importante ali, mano. Vamos embora. Segundo tempo eu estou pensando em colocar um mais de velocidade no lugar do Giroud. Não sei. Vou, vou, talvez o Rafael Leão ou o Castilejo, né? O Samu. Vamos ver. Vamos embora mais uns minutinhos aqui. Depois eu vejo se eu tiro o Giroud ou não e coloco mais velocidade. Porque o Pato está dando conta do recado lá na frente. Por enquanto está resolvendo o jogo aqui para nós. Ainda não está resolvendo 100%. Falta mais um gol, né? Para a gente ir pelo menos para a prorrogação, moleque. Olha o QC. Já ia correndo sem a bola. Achou que o Tonal estava atrás dele, mas não está não. Olha o Tonal. Tonal só na distribuição. Boa bola. Brian Dias tentando a puxada de contra-ataque. Bola do Tonal na frente para o Maldini. Eu tentava lançar o Pato mais uma vez em velocidade. Acabou que não saiu. Olha o Tonal. Olha o Tonal. O Tonal, filho, ele também não perde não. Ele está com a oito, que era do Gattuso, né? Está representando tanto na pancada como no futebol. Os desarmes dele estão monstros. Boa bola. Vem Tonal, vem Tonal. Acertou o passe. Giroud. Olha o Pato. Veio o Pato. Tocou. Giroud. Fez a parede. Devolveu no Pato. Chegou o Pato na linha de fundo cruzamento. Vai, ô, Brian Dias. Entra na área, mano. O Brian Dias não entendeu a jogada ali. Não fez o centroavante ali, não. Se tivesse feito centroavante ali, era boa, hein, mano? Boa bola do Pato para fazer o gol, velho. Tocou para trás certinho. Era só fazer. Ixi, essa bola nas costas. Estava impedido. Ainda bem estava impedido. Porque, olha... Nossa senhora, mano. Saiu na hora certa lá em cima o Romagnoli. Se não, ele estava lascado. Eu vou aproveitar para mexer. Vou tirar o Giroud, mano. Vou tirar o Giroud. E vou colocar um cara mais de velocidade ali. Até pensei em colocar o Coutinho. Nem que ele está mal, mas... Sei lá. Vou colocar o Samu. Ou o Junior Messias Brasileiro. Vou colocar outro Brasileiro, vai. Vou colocar o Junior Messias. Vamos ver o que esse homem vai fazer ali. Colocar ele para jogar meio aqui, ó. Meio aqui. Meio como segundo atacante. Vamos ver como é que é. Chance do Brasileiro. Estreando com a camisa do Milan. Mais um Brasileiro. Junior Messias. O homem é brabo. O homem é brabo. O homem tem uma história de vida muito bacana. Era entregador de iFood, mano. Vamos ver o homem. Vamos ver o homem. Está estreando. Olha o toque do Florenzi. Foi legal para o QC. Essa bola. Maldini. Tabelinha. Com o Pato. Segurou. Maldini tentou a bola no Pato. Acabou que não chegou. Bora QC. Boa, QC. Isso. Até o Hernandes. Olha o Tonalha. Olha o Tonalha. Olha o passo do Tonalha para o Pato. O Pato estava de costa. Dominou estranho. O Messias. Bom domínio. Dominou bem. É canhoto. O Brasileiro vem ele com a bola dominada. A tentativa de bola no QC. Estava impedido. Primeiro lance do Junior Messias. A camisa 30, moleque. Será o novo Messi? É o Messi brasileiro? O Messi está com a 30 no PSJ. Será? O Junior Messias é o Messi. É o nome até parecido. É o nome até parecido. É o Messi do Milan. Vambora, velho. Vambora. Para cima. Falta o segundo gol, rapaziada. Estamos jogando muito bem. Só que está faltando o segundo gol ali para ter aquela esperança ainda, né? Nosso passe na frente. Último minuto. Rapaziada. Vai acabando o jogo. Infelizmente, dois minutos de acréscimo. Pode ser o último lance. Bora. Para cima. Tonalha. QC. Bora. Junior Messias e o Juizzer. Encerra o jogo. Bom, fizemos o que tinha que fazer na questão da escalação. Não funcionou os gols, né, mano? Ganhamos, mas não foi o suficiente para se classificar para jogar a Champions League. Infelizmente, a gente não joga o EFA Champions League essa temporada. Estamos eliminados por Villarreal, que foi melhor que a gente no primeiro jogo. Mas no segundo jogo, mano... Foi uma pena, né, mano? Uma pena. Eu acho que se o Ibra estivesse em campo e o Coutinho, a chance... Claro que a chance era maior, né? E aí teve o primeiro gol de Alexandre Pato na volta ao Milan. Jogou bem. Para mim, o Pato e o QC foram os dois melhores homens em campo. Mais uma vez, o Tonalha também foi um bom destaque. E o Brian Dias, mais uma vez, sumido com a camisa 10. Realmente não está... Não está rendendo, não, mano. Está pesando a 10 do Milan para o homem. Até agora nada. E aí está o gol do Pato. Um belo gol. Gol do centro avó. O gol do estilo do Pato, né? Joga a bola na frente na velocidade que ele arranca e finaliza muito bem. Bom, vamos avançar para o menu e vamos embora, porque... Agora já era, família. Agora é montar o time para disputar a Europa League, que é um bom campeonato também, mas... Vamos embora. Vamos ver as playoffs aqui, como é que é. Quem é que a gente vai pegar. Qual o grupo que a gente vai pegar. E vamos ver. Está aí o EFA. Não tem jeito, mano. Não tem jeito. Infelizmente, o Champions League não vai rolar. E está aí o Cristiano Ronaldo ganhando o prêmio de melhor jogador das Europa. Olha o homem aí. Olha o robozão aí. Robozão, moço, sagrado. É isso. Vencemos, mas não classificamos. Infelizmente. O Maldini teve uma lesão. Inflamação muscular. Só volta em setembro. O moleque estava indo bem, né, mano? E temos proposta pelo Samu Castilejo, do Newcastle. Vamos dar uma olhada. Tem tudo isso aqui. Tem o Hazard para a gente definir. Mas eu vou deixar para o próximo episódio. Enfim. Depois, no próximo episódio, a gente resolve tudo isso aí. Fiquei triste com a desclassificação. Mas fiquei feliz pela volta do Pato e o homem metendo o gol. Fechou? É nóis. Tamo junto. Amanhã tamo de volta. Meio dia para continuar essa parada. Valeu, mano. Tchau.